A CIDADE NO BRASIL Se perdendo nos atalhos do paraíso E virando dois sóis, sós Se perdendo nos atalhos do paraíso E virando dois sóis, sós Meu amor Veja só Há dois sóis flutuando Por cima de nós Girações Carregados de luz Num carro céu Feito de estrelas e tom de mel Meu amor O alimento dos palhaços é o amor Que desembaraça o nós Entre os humanos E após a presença dos palhaços Se registrar no céu dos paspários Lá eles estarão E quando chover Não será nem um Deus que ficou triste Serão os dois palhaços Bebendo cachaça E deixando cair Sobre o universo Brincando ou praticando Seus truques E rejecendo os músculos Da magia Através do seu amor A magia, através da magia O seu amor, nunca o céu Feito de estrelas e pão de mel Senhoras e senhores